A paz de seus irmãos, a paz de seus ouvintes da Palavra de Deus, uma boa tarde, uma boa noite. Amados, nessa tarde, quero deixar a Palavra de Deus, que se encontra em 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim. Aleluia! E se meu povo que se chama pelo meu nome, Se humilhar, eu orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, te agradeço pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu grande amor pelas nossas vidas. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos sustenta, perdoa nossos pecados, palavras, pensamentos e ações. Fica conosco, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém? Amados, à noite, às 10 horas, estarei lá. Vem estar comigo, tá, meus amados? E compartilhe esse vídeo para que chegue aquele que está necessitado, que está frito, que está ungeado. Compartilhe, amados. E assim nós estaremos cumprindo a palavra do Senhor que fala, Ide e pregai a toda criatura. Aquele que crê, será salvo. Aleluia! Nós, quando levamos a palavra de Deus, nós somos abençoados, aquela pessoa também abençoada. Aleluia! E o Senhor fica feliz conosco. Então, vamos fazer o que o Senhor nos mandou, que é Ide e pregai a toda criatura. Quando a gente faz o que o Senhor nos manda, Ele nos chama como amigos. O amigo tem intimidade. O amigo está sempre próximo. O Senhor, a gente tem que pedir licença, tem que pedir ordenança para chegar. Mas, quando é amigo, a gente está sempre junto com o amigo, falando, conversando. Aleluia! E é assim que o Senhor Jesus chama aqueles que fazem a sua vontade. Vamos procurar, tá, amados? Fazer a vontade do Senhor. Não ficar olhando só para dentro de nós mesmos, mas olhar para aquele que está triste, está angustiado, às vezes está com o sorriso no lado, mas só Deus sabe o quanto que ele está chorando por dentro, que ela está chorando por dentro. Nós precisamos ter o amor que o Senhor nos ensinou, amém? Então, até às 10 horas da noite, fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. E até às 10 horas da noite, na live, se assim o Senhor me permitir. Amém, amados?